Olha só, gente, eu sou a Nenê. Então todos os dias eu leio uma mensagem dessas, ó. Eu já tenho uma boa bagagem, assim, pra entender como é que funciona o sono. Cada um tem seu nível de frieza. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade de gravar vlog pra vocês. Faz um tempão que eu não gravo aqui pro canal. Nessas últimas semanas, né, eu acabei focando bastante em gravar muito conteúdo sobre a gravidez. Vários vídeos, assim, que eu planejava gravar e já deixar de registro, sabe? Tanto o diário de gravidez, quanto as consultas, exames e tudo que a gente foi fazendo. Então acabou que ficou bastante vídeo relacionado a isso e não gravei mais tanto vlog do dia a dia. Mas eu também sinto saudade de gravar vlog porque é uma coisa mais real. É uma coisa mais íntima, mais nós aqui, tendo contato, né? Então eu sei que vocês gostam muito de vlog também. Então eu vou voltar a gravar os vlogs. Porque aí eu intercalo o conteúdo, né, da maternidade e os vlogs com vocês. Combinado? Gente, tá friozinho! Claro que eu moro no Espírito Santo, não dá pra esperar. Que aqui em Vila Velha faça o quê? 5 graus, né, gente? Não dá pra esperar. Mas tá friozinho hoje, tá 20 graus. O que pra nós aqui já é frio, hein? Tô aqui, ó, de blusinha. Tô de leg. E hoje eu vou... Tem algumas coisas pra fazer aqui em casa. Eu quero mostrar pra vocês. A gente voltou de viagem essa semana. Então tem bastante coisa pra organizar também. Eu sei que vocês adoram uma organização. Então, bora lá! Curtir o dia comigo! Claro que o mamãe coruja quer o quê? Mostrar a filhota pra vocês, né? Eu tô de 15 semanas hoje, gente. A Cecília tá aqui, ó. Escondida nesse frio. Mas olha só, gente. Que barriga mais linda que a gente já tá. Cecilinha crescendo na barriga da mamãe. 15 semaninhas de bebê. Olha só, gente. Essa neném. Goida. Goida, goida. Agora a gente vai o quê? Encapotar ela de novo. Porque tá frio. Vamos esconder essa barriga. Esconde a barriga que tá frio, gente. E, ó, tô de legzinha. Dizem que a gente fica mais bonito no frio. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Uma coisa que eu voltei a fazer, gente. Que eu sentia muita falta. E, assim, pela correria eu não tava mais fazendo. Que é um erro. Um super erro. É o meu devocional e o meu tempo com Deus. Então, claro, eu sempre oro e tal, né? Todos os dias eu oro várias vezes por dia. Tô sempre conversando com Deus. Mas esse tempo de parar, ler a palavra, fazer o meu devocional, eu não tava mais fazendo. Então, eu vou continuar. Eu não sigo a data aqui em cima do livro, tá? A gente tem data aqui. Porque é pra ser um por dia. Mas eu não sigo. Eu comecei ano passado ainda. E eu tô em janeiro. Pra vocês verem como, né? Não tá certa as datas, mas o que importa é a mensagem. Então, todos os dias eu leio uma mensagem dessas, ó. E aí sempre tem um versículo. Inclusive, esse daqui, se eu não me engano, é o versículo mais curto da Bíblia. Que é Jesus chorou. Que é João 11, 35. Se eu não me engano, é o versículo mais curto da Bíblia toda. Que é só, tipo, duas palavras. Jesus chorou. Então, fala que ele sente a nossa dor. Então, eu vou estudar, né? Sobre esse devocional. Eu sempre oro e peço pra que Deus fale ao meu coração o que ele quer me passar com essa mensagem. E depois eu leio a Bíblia. Eu leio ela... Eu tô lendo o Novo Testamento. Eu tô em Mateus. Eu já li Mateus 25. Vocês podem ver que eu sempre deixo um marca-texto porque eu grifo a minha Bíblia toda, gente. Eu amo escrever, grifar as partes importantes, ó. Então, tudo, tudo que eu vou lendo, eu vou grifando de amarelo. E eu não tenho dó, assim, de riscar, de nada. Porque eu acho que a Bíblia, né? É só um papel. É só um papel, né? Se por acaso eu quiser uma Bíblia limpinha, novinha, é só comprar outra, né, gente? Não tem problema. Claro que ela é, né, o conteúdo que tem nela é sagrado, mas eu não tenho problema, assim, de riscar, de grifar as partes importantes. Porque pra mim é muito mais importante eu ler, estudar e entender o que tem nela do que deixar uma Bíblia, assim, ó, intacta, né? E não me aprofundar na palavra, não estudar, não entender o que tem nela. Então, tem gente que não gosta de riscar a Bíblia e tal, eu não me importo, eu prefiro realmente riscar, mas aprender, estudar e entender. Então, agora eu vou ter aqui o meu momentinho. Gente, agora eu vou lavar as cobertinhas dos cachorros e sempre fica muito pelo, gente, eles perdem muito pelo, olha isso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na varanda, pego uma escovinha dessas e vou limpando assim, ó. Dá uma super diminuída, porque eles soltam muito pelo e eu não gosto que esse pelo fique na máquina, né? Então, eu sempre dou uma boa limpada. Olha, já diminui, né? Não tá 100% ainda, mas ajuda muito. E aí eu vou colocar na máquina as cobertinhas, as caminhas deles. Gente, agora vim aqui no quarto e eu vim conversar com vocês porque eu tava olhando aqui minhas apostilas e vocês sabem que eu fiz a consultoria do sono e o curso de instrutora de Chantala com o Instituto Acessoria Mamãe. Inclusive, eu indico muito pra vocês porque foi um treinamento, assim, que eu amei, um curso que eu amei. E, claro, agora que eu estou grávida, né, com certeza vai me auxiliar muito a ajustar o soninho da Cecília, né? E é muito importante que a gente já saiba de tudo isso ainda na gestação, né? Porque eu sempre falo pra vocês, a gente estuda pra tantas coisas. A gente estuda pra passar no vestibular, a gente estuda pra passar num concurso, a gente estuda pra fazer um monte de coisas, mas às vezes pra ter filhos, né, pra educar uma criança, pra você entender como é que funciona, né, uma vida nova na sua vida. Às vezes a gente acha que não é tão importante, assim, estudar e se aprofundar. E aí eu acho que a gente pode evitar muito sofrimento até, sabe? Baseado na informação. Então, com o curso da Instituto Acessoria Mamãe, que eu fiz o curso de consultoria do sono infantil, eu já tenho uma boa bagagem, assim, pra entender como é que funciona o sono, de que horas que é melhor a Cecília dormir, que horas que é melhor acordar. Porque tudo isso, gente, é hormonal, é neurológico. Não é a gente que escolhe, ah, eu vou colocar a minha filha dormir tal hora e acordar tal hora. Existe todo um estudo, existe toda a parte neurológica, toda a parte fisiológica do bebê também. Então, isso é muito importante. Vou mostrar pra vocês aqui as apostilas que eu imprimi. Eu imprimi tudo por módulo, porque eu ia estudando por módulo. E eu imprimi aqui pra vocês verem como o conteúdo deles é impecável e super completo. Olha só, eu imprimi as apostilas assim, em preto e branco mesmo, mas vocês podem imprimir em colorido. Então, esse daqui é do curso de instrutora de Chantala. E o legal, deixa eu mostrar pra vocês, é que, ó, eu fui anotando tudo, riscando o que eu achava interessante, sabe? E eles ensinam tudo por imagens, ó. Além do vídeo das aulas, né? Porque as aulas são todas online, você pode assistir de onde você quiser. Eles também ensinam com fotos, ó, todos os movimentos do bebê na massagem. É muito legal, muito completo mesmo. E agora, eu também imprimi a parte de introdução do sono. Tem mais apostilas, tá, gente? Essa aqui eu imprimi em três módulos, mas tem mais coisas. É super, super completo mesmo. Então, aqui é sobre a parte da introdução, né, do sono da criança. Olha quanta coisa, gente, eu fui escrevendo e anotando, ó. Sempre a importância de falar aos pais a importância do sono. É muito legal. Então, assim, o hormônio do crescimento, a gente estudou toda a parte hormonal da criança, sabe? Muito legal, gente, muito legal mesmo. Então, tem aqui essa apostila, que é o módulo da introdução do sono. Tem a introdução, a consultoria do sono infantil, porque mais do que aprender a trabalhar com o sono infantil, você se profissionaliza e você pode atender outras famílias, ajudar outras mães nesse processo, né? E aqui é sobre a consultoria do sono infantil, que também, ó, é muito completo, gente. Muito completo. Tem a parte de empreendedorismo com a Dani também, que é sensacional. Ela fala sobre várias formas que a gente pode empreender com esse negócio, né? Então, é um investimento super acessível, gente, de uma nova profissão que vocês podem ter aí na família de vocês, né? Complementar a renda, se vocês tiverem interesse. É muito, muito legal, gente. Muito legal mesmo. A apostila é bem completa. Então, aqui é a parte de empreendedorismo. Tem mais apostilas, tá, gente? É porque aqui eu imprimi tudo por módulos, porque eu estudava por módulos. Então, eu ficava... Vocês podem ver que cada módulo eu risquei de uma cor, né? Aqui eu risquei de laranja, aqui eu risquei de outra cor, acho que foi roxo, né? Não, aqui é de amarelo. Então, assim, cada módulo eu riscava de uma cor. Mas vale muito a pena, gente. Se vocês quiserem investir numa nova profissão, numa renda extra, vale muito a pena. Eu indico demais pra vocês o curso de introdução do sono, né? De consultoria do sono e vocês ganham também o instrutor de chantala e banho de ofurô, tá? Esse curso aqui, ele... Vocês ganham quando vocês adquirem o treinamento, né? Da consultoria do sono. Vale muito a pena. Vou deixar o contato do Insta das meninas aqui embaixo pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. E é super confiável, gente. Confio de olhos fechados pra indicar pra vocês. Gente, olha só a hora do almoço. E ontem eu fiz... Sabe aquele esmestidão que você coloca tudo que tem na geladeira? Então tinha arroz, eu fiz arroz com calabresa, fritinha assim. Aí eu coloquei cenoura, coloquei milho e ervilha, creme de leite e mussarela. Ficou perfeito, gente. Perfeito, sensacional. Vou fazer essa receita aqui com vocês um dia. Vocês vão amar. Ficou perfeito, gente. Nossa, sobrou ontem da janta. Tô fazendo agora, esquentando pra comer no almoço. Gente, vocês não tão entendendo a quantidade de roupa que eu tenho pra dobrar e arrumar nesse closet. Antes de arrumar as malas pra viajar agora que a gente foi pro Chá Revelação, eu tinha feito uma outra viagem, então também tava mala pra desfazer. Aquela loucura, né? E aí fiz fotos, enfim. Um monte de coisa jogada. E aí, ó, tô aqui tentando organizar. Roupa aqui, roupa aqui. E olha a quantidade de coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Quantidade de coisas que eu tenho pra organizar da Cecília. Aquilo ali é roupa minha. Isso daqui é só os presentes do Chá. Aqui também é enxoval dela, que eu comprei essas coisas aqui. Aí esses sacos aqui foi os que a gente trouxe de fralda que ela ganhou no Chá Revelação. A gente enfiou tudo em saco pra poder trazer as fraldas. Aqui, essa mala é minha, essa mala é toda da Cecília também. Tem mais duas sacolas que tão lá no meu quarto com coisa pra arrumar. Eu tenho que guardar essa caixa aqui em cima, que ela guarda aqui, ó. Gente do céu, tem muita coisa pra arrumar. Meu Deus. Né, menininha? Você nem chegou e a gente já tá bagunçando tudo. Aquela, né? A mãe que é a bagunceira e aí bota a culpa na filha. Ai, gente. Mas vamos lá. Importante que vai dar certo. Gente do céu, já tomei banho. Não lavei o cabelo, vou lavar o cabelo amanhã, porque amanhã eu tenho fotos pra fazer de quatro meses. Mas, ó, já coloquei pijaminha, porque tá friozinho. Assim, eu postei que tava frio, que tava 20 graus aqui e vocês me xingaram lá nos stories. Mas, gente, aqui é quase nordeste. Vocês não podem esperar que aqui faça 5 graus, né? Então, assim, 20, 18, pro capixaba já é frio. Vocês têm que entender isso. Cada um tem seu nível de frieza. E todo mundo fala, ai, você que é do sul, você não acostumou com frio. Gente, não. Ninguém acostuma com frio. Ninguém acostuma com coisa ruim, não adianta. E aí, olha só o que eu fiz. Tô aqui, né, de pijaminha quentinha e tal. Coloquei uma meia que eu tava com o pé gelado. Coloquei a caminha das crianças. Vocês vão ver que fofura. Lavei a caminha deles, lavei a cobertinha de frio, lavei tudo, deixei cheirosinho pra eles ficarem aqui dentro. Porque pra deixar eles no quintal, tá fazendo um vento frio. Falei, ah, não. Eles têm pelo, mas não quero nem saber. Meus filhos vão ficar dentro de casa. Aí eu vou mostrar pra vocês eles, gente. Tão umas gracinhas dormindo na caminha. Ah, de peguicinha, mãe. Peguicinha. Ah, eu tô na minha caminha celosa. Na minha caminha celosinha. É, hein, peguiça. Hein, peguiçinha. Peguicinha. Ô, peguiça. Diga, a gente tá aqui dentro que lá fora tá frio. É, tem uma ramelinha no meu olho, mãe. Uma ramelinha no meu olho, mãe. Vamos limpar esse olhinho. E a outra aqui coceando a orelha. Tá coceando a orelha, filhota. Hum? Tão aqui os dois. Gente, fiz uma sopinha de janta de lamber os bigodes. Vocês não fazem ideia. Vou colocar aqui de um ralado. Nossa, o cheiro tá uma delícia. Fiz de macarrãozinho, batata, cenoura e franguinho. Tá frio, né? Então, fiz uma sopa. O Bruno ainda não chegou, mas eu vou comer que eu tô morrendo de fome. Amores, vim me despedir de vocês. Espero muito, muito, muito que tenham gostado desse vídeo. Eu amo gravar pra vocês. Amo dividir meu dia a dia. Tá sendo uma delícia gravar vlog pra vocês, dividindo minha gravidez, a minha gestação. E tudo que tá acontecendo por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês continuem me acompanhando aqui no canal. Tá tendo vídeo quase todos os dias, de segunda a sexta-feira. Tem vídeo, só não tem no final de semana, gente. Tô fazendo de tudo pra postar pra vocês vários vídeos. Tô aqui, tô lá, encapuzadinha já, encapotada. Porque tá friozinho. Mas, é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Me siga lá no Insta, que eu tô sempre compartilhando tudo por lá também. Tá bom? E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri